Gravando, é isso aí! Aqui agora falando ao vivo com vocês da pesagem do Arena, Arena Javier Tais, segunda edição. Eita que esse torneio tá com tudo! Olha só, Renatinha tá aqui com esse cara que já tá encarando você! É isso mesmo! Tô aqui com ele, é o atleta Matheus Pelezinho da equipe Yamaguchi. Olha o 120, olha isso! Ele vai disputar a categoria aqui, 59 quilos, classe B. Matheus Pelezinho, aquela pergunta que não quer calar, que a Renatinha quer fazer pra você. Você tá preparado pra encarar o Danilo Silva da aldeia, que ele também é o cara, meu irmão! Tem que tá, né? Todo mundo tem que tá preparado, que nem um atleta. Você tá firme? Tem que tá firme. Como é que tá o seu psicológico? Seja sincero, não mente pra Renatinha, que daqui eu tô ouvindo o seu tum-tum-tum do coração. Tá tranquilo. De boa? Tá de boa. Como é que foi o seu preparo nos seus vestidores? Conta isso pra Renatinha, sobre o ATP, tudo isso. Ainda bem que mantive a dieta, não tive que perder muito peso pra desidratar. Foi isso aí. E o gás? O gás tá bom. Tá tranquilo? Tá bom. Se a Renatinha perguntar pra você assim, vamos fazer de conta que ele tá dando uma encarada pra você, ali nesse momento, qual que é o recadinho que você daria pra ele pra amanhã vocês estarem juntos numa sala de estar, um de frente ao outro, com a vela na mesa? Fui. É que nem o meu professor falou, né? Só chegar lá e escutar ele que vai tudo dar certo. Isso é o recado do seu professor. Mas e quando ele tá encarando você aqui, ó? Chega, dá um passinho pra frente aqui pra Renatinha. Isso aí. Ele também dá uma encarada e fala algumas coisinhas pra você, que você vai olhar lá no canal do YouTube. Agora é com você, vai. Vai, eu tenho que falar que só tenho que mostrar em cima do rindo. É tipo assim, seu silêncio de estudo? Isso. Risga. É amanhã, galera, às duas horas da tarde. Perde não, galera, do Pay Per View. Ao vivo, direto pra vocês. Daqui a pouquinho, mais um atleta aqui na pesagem com a Renatinha online, bebê. E aí E aí